Oi pessoal que nos acompanha, hoje estou aqui para mostrar para vocês um produto novo que recebemos, sendo comercializado pela CELUIS Brasil. É um apoio de tiro, ou mesmo para a aterição de unir a tasmira e até mesmo manutenção de carabinas, tanto de arma de fogo quanto armas de ar comprimido. Ele é feito no mercado nacional, ele é feito no Brasil, feito em São Paulo, muito bom gosto e quem fez a tira também, utiliza. Então vamos lá, ele é feito para ser fácil de transportar, aqui saiu mas não há necessidade é porque eu tirei, tenho que colocar uma colinha aqui para segurar, deixar aqui do lado. Pode ver que é bem compacto, ele abre as pernas para ajustar, para dar apoio, assim ele vai ficar dessa maneira. Você pode ajustar assim também se desejar, ou de maneira que achar melhor. Aqui é feito para você apertar, para que ela não feche, então ele não vai fechar com facilidade, você pode apertar mesmo, arrochar, depende da sua força, aqui é apenas uma demonstração, não há necessidade de apertar, ok? Ele faz o seguinte, ele tem uma elevação rápida, seria aqui, você solta esse parafuso, ele faz uma elevação mais rápida, ok? Para cima e para baixo, tá? Você consegue um ajuste de altura mais rápido, porém, este outro aqui, te dá um ajuste de altura mais fino, tá? Quando você chega, você vai ajustando finamente aqui, vai ficar um ajuste bem precioso e aqui você trava. Aqui vai ser feita a trava dele. Aqui atrás, que é o da colônia, como vocês podem ver, é enfeito em couro para não machucar a colônia e também funciona como uma morsa ou mesmo um clipe, tá? Você também aperta aqui e você pode alinhar a foronha. Ele é feito um parafuso roscado aqui que você pode fazer o aperto, tá? Um ajuste de fim, você aperta aqui e faz o contra aperto aqui, ok? Muito bem feito, bolado. Pode colocar uma colinha aqui, porque na verdade, quando você recebe aí na sua casa, você vai receber desmontado assim, ok? Aí, quando você colocar aqui, você passa uma colinha aqui e aperta aqui, ó. Não há necessidade disso, tá? Então, se não quiser tirar e colocar também, não há necessidade. Muito bem feito. Está aí sendo comercializado pela CO2 Brasil. Um modelo novo de estátiva, né? Ou apoio de tiro ou aferição de mira, tá? Então, um novo modelo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.